E voltamos com mais gameplay de Total War 3 Kingdoms. Galera, é o seguinte, vídeo passado a gente lutou contra o Salsal, lutou contra os desgraçados aqui. E tem um problema, cara. Ou eu fico aqui dentro e me recupero dessa humilhação que a gente sofreu. E espero os inimigos chegarem na gente pra tretar. Ou eu saio e desço a porrada no Chiarro Doom. Então, eu não tô otimista em sair daqui e lutar. Eu vou ficar aqui dentro e esperar. Enquanto isso, no próximo turno a gente vai tomar a nossa cidade de volta aqui. E vai recuperar nossa grana. Dinheirão. E aqui em cima a gente tava enfrentando a criminosa, né? A bandida aqui. Cara, é o seguinte, velho. Eu acho que eu consigo colocar alguém como inimigo dos Han, né? Não porque eu não tenho o Imperador do meu lado, infelizmente. A bandida, a Zen Jiang, ela é amiga de alguém? Não. Eu vou poder saquear ela. Eu vou poder pilhar o território dela ali. Cara, é o seguinte. Tomara que eu consiga. Tomara que eu consiga. Tomara que eu consiga. Sobreviver aqui. Vamos passar o turno. Eu vou ser atacado pelos dois. Ok. É o seguinte. Olha o Salsal aqui. Salsal voltou à vida, mas não regeneraram... Eles não regeneraram o HP. Aqui não tá consertando... Cara, o maluco não deixa, galera. O maluco não deixa consertar. Eu vou ter que atacar ele. Eu vou ter que lutar contra esse cara aqui. Não adianta. Vamos tomar a cidade aqui. Vai ser uma vitória acirrada. Não tô nem aí. Vamos lá. Delega. Delega aqui. É nosso. Recuperamos a cidade. Complicado, cara. Complicado. Mas beleza. Recuperamos o que é nosso aqui. Não tem mais o que se preocupar aqui, não. Cadê o pessoal aqui em cima? Que foi prejudicado aqui, mas já já chegou. Pronto. Delega aqui também. Vamos espoliar e ocupar. Beleza. Pegamos tudo que tinha pra pegar aqui de útil. O que é que eu posso colocar aqui? Quem que é administrador de alguma província? Esse aqui é administrador? Não, não é não. Será que eu consigo lutar com esse cara aqui? Derrota incontestável? Será mesmo uma derrota incontestável isso aqui? Eles têm muitos cavalos, né? Vamos fazer a batalha noturna. Vamos tentar. Vamos tentar. Bom, eu fiz a melhor formação que eu pude aqui. Pra gente conter aqueles caras ali. Eu coloquei as estacas aqui do lado. Vamos rezar. Os reforços que vão chegar não vão servir de nada. E eu tenho fogo aqui na frente. O fogo aqui na frente talvez me ajude. E eu vou usar flecha de fogo, né? Eu vou usar flecha de fogo pra acabar com esses caras. A cavalaria é um problema. Esses cavalos vão destruir nosso exército. Se a gente sobreviver aos cavalos, a gente ganha dos caras. Eu coloquei os guerreiros lanceiros na frente, né? Com a formação aqui de muralha de lança. Eles são muito melhores do que... Do que os nossos defensores de Kim Jong-un. Porque os defensores de Kim Jong-un vão tacar fogo aqui. Então eu prefiro os guerreiros lanceiros. Com as lanças aqui na frente. Eu vou colocar os espadachinhos aqui. Eu vou colocar os caras aqui. Os arqueiros. Deixa eu fazer um negócio aqui diferente. Tira dessa formação aqui. Vem pra cá. Não, porra. Vem pra cá. Continua aqui. Vem pra cá você. Olha os cavalos vindo, mano. Isso é foda, cara. Eu vou deixar os caras em formação de quadrado aqui. Atrás dos arqueiros. Esses aqui aqui do lado. Eu acho que a gente espanta os cavalos, né? Com fogo e tudo mais. Eu acho que espanta. Esse general aqui eu vou guardar pra ir pra cima dos caras lá. Dos arqueiros que vão vir pra cá, né? Você fica aqui, general. Onde? Ó, quadrado. Pra não tomar charge nas costas. Pronto. Formação anti-cavalaria. Quadrado. Tira a defesa aqui da cavalaria aqui atrás. Nossa, derrubaram o velho. Ah, mano. Derrubaram o velho, cara. Cara, eu não vi. Eu não vi que derrubaram o velho. Aí é sacanagem. Derrubaram o velho. Não pude fazer nada. Aí é troll. Aí é trollagem, mano. Aí é trollagem. Não é possível, cara. Vamos bater nesse cara aqui. Os carvalos são todos fodidos. Vamos bater nos arqueiros inimigos pra poder ter vantagem. Cara, que merda que deu aqui, hein? Derrotaram o velho ali. Não deu tempo nem de defender o velho. Coitado. Vamos atacar esses caras aqui. Aqui o fogo aqui no meio parou o charme inimigo. O fogo acabou com os caras aqui. Não deu nem tempo. Essa mulher não vai passar. Os lanceiros vão comer o rabo dela. Vamos acabar com todo mundo aqui. É muita sacanagem, cara. Terem matado o velho ali. Vamos atacar aqui. Acho que é só segurar aqui no meio. Não tem muito o que fazer. Pelo menos o nosso HP subiu, né? Vamos matar esses guardas lanceiros aqui. Chama da Fênix. Pronto. Cara, não acredito que a gente tá conseguindo se defender disso aqui. A chance da gente se fuder aqui é muito alta. Era muito alta, né? A mulher no fogo aqui doida. Não consegue charjar. Ó, 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 ó. Os cavaleiros dos caras não conseguem vir também. Vamos vir pra cá. A cavalaria dando a volta ali. Olha essa merda, cara. Vamos continuar com a formação certa aqui de quadrado. Continuar atacando flechada de fogo aqui. Continuar dando bônus de moral pros caras. Vamos lá, dando em área. Vamos vir aqui atrás, os caras são mais fortes. Essa cavalaria é perigosa. É ela que tem que morrer. Ajuda aqui no meio. Eu não acredito que a gente tá ganhando essa batalha. Ah, derrubaram o general inimigo já. Derrubaram a mulher. Cacete, eu não acredito, galera. Eu não acredito que a gente ganhou isso aqui. Foi, olha. Rapaz, às vezes eu subestimo minhas próprias habilidades. Como a gente venceu essa batalha e o Salsal ficou parado, né? Recuperando-se. A batalha é nossa e a gente se cura. Caramba! GG! Heroica! Olha só. Zhang Li. Quem a gente pode capturar aqui? Vamos capturar o Xia Zhao? Ele parece ser bom. Ele é um administrador. Vamos capturar ele. O Zhang Li a gente solta, não é lendário. Tchau. Bebera também aqui. Reposição. Nossa, cara. Deu merda. Sendo muito sincero aqui. Sendo muito sincero, deu merda isso aqui. Meio que a nossa defesa aqui... Ok, a gente tá bem. Aquele ali não consegue nos atacar. O Salsal. Talvez ele consiga. Mas ele tá, tipo, muito fraco. Será que eu consigo paz com ele? Ou não vale a pena? Acho que não vale a pena, né? Uma paz temporária. Meio que... Deixa eu ver aqui. Diplomacia. Paz. Ah, a bandida aceita. O Salsal, não. Salsal é, tipo, talvez, tá ligado? Deixa eu ver aqui como é que tá os caras. Maluco. Eu vou ter que lutar sozinho se ele me atacar de novo. Como que eu faço aqui, mano? Se eu atacar ele ali naquela formação que ele tá, quem morre sou eu. Se esse cara aqui voltar, ele pode literalmente voltar e me atacar de novo. Eu vou ter que lidar com os dois de novo. Será que se eu recuar pra cá, pro canto... Será que se eu recuar pro canto... Ó, esse cara me ataca aqui, não ataca? E se eu fizer isso aqui? E se eu fizer isso aqui? Uma emboscada. Será que eu consigo matar ele? Eu acho que eu consigo, mano. Mas o problema é sempre esse, né? Tem que fazer uma emboscada ali. A gente tá tendo vitórias píricas. Vitórias de pirro, né? A gente vai ganhando, mas vai perdendo terra. Vai perdendo soldado. Vamos fazer alistamento aqui. Que aí quem a gente recrutar aqui vai ficar muito mais forte. A gente precisa tomar terras do Império Han, eventualmente. Nanjang tá toda quebrada, mano. Vai ter uma revolta iminente daqui a pouco. Eu não sei o que fazer em Nanjang. Eu não sei o que fazer em Nanjang. Eu tenho que... Eu tenho que ficar... Safe aqui. Vamos passar. Não. Ahn... Não. Olha... Olha isso. O Salsal atacou junto do exército dele lá. Derrota corajosa. Eu consigo enfrentar esse cara. Deixa eu ver aqui. Essa vai ser a última das batalhas. A última das últimas batalhas. Vamos salvar. Meio que eu tô ali do lado pra... Pra conseguir dar reforços. Então... Vamos lá. Bom... Não tem o que fazer aqui nessa defesa aqui, cara. A gente vai ter que... Tentar ou matar o Salsal muito rápido. Ou chegar na cidade antes dele. Acho que o correto é tentar chegar na cidade antes dele. Porque, tipo assim... O exército dele é fraco. Mas... Ele é forte. O desgraçado do Salsal tem uma passiva nojenta. Que é essa daqui. Que deixa ele inabalável. É ridículo, tá ligado? Então vamos lá. Vamos correr. Eles vão atacar a gente. A cidade já tá pegando fogo. Alguém tá com uma pedra aqui na cidade. E ela já tá pegando fogo. Olha isso, cara. Nossa. Tá acontecendo incêndio pra tudo quanto é lado na cidade. Não é nem o inimigo que tá atacando. Aqui não tem muito o que fazer. Os inimigos vão atacar a gente mesmo. Aqui a parada é esperar. Os caras vão tomar flechada aqui. Vai morrer bastante gente. Ô, porra. Vocês não vieram, não. O cara com o parado lá atrás, velho. Eu vou matar todo mundo aqui. Vai lá. Tome em área. Pronto. Já destrói aqui uma parada aqui. Não tem nada que eu possa fazer aqui, mano. Eles vão simplesmente chegar na cidade. Eu vou ter que segurar o meio ali da cidade. Ó, ó, ó. O sal, sal. Será? 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 Será que eu consigo matar esse cara? Se eu matar o sal, sal, antes da... deles invadirem a cidade, fica muito mais fácil pra mim. O foda é a passiva dele. Se ele ativar a passiva, ativou. Beleza. Não tem problema ele ativar a passiva se ele estiver sozinho. Que aí minhas unidades chegam aqui e eu acabo com ele. Meio que não adianta. Vou mandar os espadachinhos lá dentro. Ah lá, tá morrendo já o sal, sal. Pessoal aqui vai chegar e vai acabar com ele. Eu nem vou usar meus arqueiros pra atirar. Vou usar pra bater. Se eu usar pra atirar, é capaz de eu morrer. Vamos atirar nesses aqui. Vamos atrás desses caras aqui. Ó, a cavalaria tá vindo aqui e vai tomar fogo. Se ela for pra qualquer um dos lados. Não adianta. Eu só vou acender esse fogo aqui quando precisar. Por enquanto eu vou deixar aqui. Vamos lá pra cima do sal, sal de novo. Tá dando a volta. Cadê o charro? Ai, caiu. Ele morreu. Ih, mano. O charro caiu. Tá bom. Derrotamos o sal, sal aqui. O sal, sal tá fugindo, galera. Não precisa ir atrás dele. Tipo, é perda de tempo. Ir atrás do sal, sal é burrice. Vamos só matar todo mundo aqui. Vamos lá. Esses caras vindo aqui, eu vou só tacar fogo aqui. Alabarda de Kinzon. Pronto, tacar fogo aqui. Ó, filha da puta. Olha o que ele fez com a gente. Ah, recua, 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 recua pra não morrer. Chama da Fênix. Pronto. Dá dano em área aqui. Acaba com esses filha da puta aqui. Vamos acabar com esses filha da puta aqui. Vamos lá. Ao invés de ficar botando aqui. Ao invés de ficar botando com o lanceiro, com essas merda aqui. Ah, mano. Derrotaram o Liu Fan. Aí é foda, cara. Porra, Liu Fan. Ficou apoiando ali até morrer, cara. Ó, o que que é isso? Os caras passaram pelo fogo aqui, doido. Aí é sacanagem. Aí me trollou. Aí me trollou. Aí me trollou. Bonito. Volta pro fogo, filha da puta. Porra, como é que você faz isso comigo, cara? Vamos ter que ir pra cima. A gente vai ter que ignorar aquela batalha no portão ali. Recuar com todo mundo pro meio da cidade. É no meio da cidade que a gente ganha. Eu vou matar essa mulher aqui. Eu vou acabar com essa mulher aqui. Eu não vou deixar ela viva, não. Se eu ganhar essa batalha, a chance do Salsal me atacar de novo é, tipo, mínima. Porque ele não vai ter como... Ou ele pode me atacar e o jogo pode me trollar, né? O Total War 3 Kingdoms, ele é bom nisso, né? Do nada brota um exército de alguém na sua província. Você fala, ô, mas eu tava tudo bem. Como assim? Ah lá, esse cara tá morrendo só de andar de cavalo aqui. Tem uns cara que não toma remédio não, mano. Ah lá, morreu. Boa, matamos a mulher. Será que recuou geral? A gente matou a comandante deles ali. Não tem mais moral o exército do cara. Desativo o modo escaramuça. Vamos pra cima. Esses caras de King's Own, eles têm que morrer. Aí, pô, morreu. Vamos acabar com a milícia de Ji agora. Ah, caralho. Aquela cavalaria ali tá enchendo o nosso saco e a gente vai acabar com ela também. Maluco, como que eu tô ganhando essas batalhas? Eu não sei, galera. Comentem aí, vocês acham que é Jesus Cristo? Meu amigo. Vem todo mundo pra cá, pro centro da cidade. Aquela cavalaria vai vir por ali. Tem esses merdinhas aqui do lado de fora que eu não tô nem aí pra eles. Cara, que batalha insana. Olha isso aqui. Tá fugindo? Por que que você tá fugindo, cara? Por que que você tá vacilante, cara? Por que que você tá vacilante? Você tá ganhando. O cara é louco. Por que que ele tá vacilante se ele tá ganhando? Que idiota. É maluco, velho. Por que que você tá... Que porra é essa? O cara tá vacilante sendo que o cara tá ganhando a luta? Mata aqui. Todo mundo que estiver aqui. Vem todo mundo aqui matar o desgraçado do cavalo aqui. Cacete, mano. Olha isso. Esses tigres... Só tem dois, cara. E eles tão matando todo mundo, esses tigres de leopardo. Aê, só tem um agora. Mata. Termina de matar, velho. Caralho. Só tem dois, eles tão... Ai, fugiram. Boa, acabou. Quer dizer, acabou aqui. Meu. Tá todo mundo vacilante. Mata todo mundo aqui. Só tem seis. Tá o donão em área. Pronto. Derruba geral. Só sobrou três. Os caras não vão embora. Funcionou? Olha o cara fugindo. Eu não acredito, cara. Meu, mata esse cara. Só tem um. Aí, morreu. Eu não acredito. Eu não acredito que a gente ganhou. Unbelievable. Eu não acredito. Eu não acredito que a gente ganhou essa merda aqui. Olha isso aqui. Os caras morrendo, hein? Beleza, acabou. Eu não acredito que a gente ganhou isso aqui. O Liu Fan caiu várias vezes já nessa campanha aqui, galera. Rapaz. Chega, né? Executa. Executa. Tchau. Ah, cara. Que merda. Pelo menos a gente ganhou a batalha ali. Destrua o Ducado de Wei. Ih. Beleza. O... Como é que é o nome? O... O imperador quer que a gente mate o Sansei. Ô, caralho. Tá travando. Essas artesinhas do Total War faz travar. Cara, que desgraça que foi essa... Essa parte aqui do jogo, hein? Vamos acabar com o sal de uma vez. Vá embora, seu filho da puta. E nunca mais aparece aqui no meu território de novo. Pra você deixar de ser merda. Ó. Quebra seu pescoço aqui. Você vaza daqui. Filha da puta. Desaparece. Executa. Porra, cara. Que merda, cara. Caralho. Volta a ser comandante, doido. Aê. Como é que pode, mano? Eu nunca vi tanto combate assim. A lança do Shaodun é minha. Executei mesmo. Foda-se. Cacete. Agora o primo dele tá aqui. Puto com a gente. Shaoyuan. Vou matar ele também. Eu vou ver se eu tenho um cavalo bom aqui. Agora eu tenho. Eu vou matar esse filha da puta. Não vai ficar vivo, não. Chato pra cacete, velho. Eu nunca tive que lutar um troço tão chato assim. Vou acabar com ele. Vitória incontestável. Acabou. Agora com esses dois exércitos de sal-sal esmagados. Tá na hora de forjar um exército mais poderoso lá em cima. Liberta essa mulher. Tchau. Não vou botar pra me servir, não. Caraca. Ele passou pelo território do Liu Biao, cara. É um cuzão mesmo. Vamos vir pra cá. Ah. Tem um exército sal-sal aqui, é? Ok. Vou acabar com você, então. Eles podem passar pelo território do Liu Biao, é? Deixa eu ver, Liu Biao. Liu Biao. Você me dá acesso militar? Vamos negociar, Liu Biao. Vamos negociar, Liu Biao. Aqui um dinheiro. Um dinheirinho por turno, Liu Biao. Nossa senhora, Liu Biao é rico. Liu Biao é rico. Pronto. Me dá um dinheiro aí, Liu Biao. Se eu passar pelo teu território aí, a gente fica tranquilo. Vai ter uma batalha contra esses merdas aqui no próximo vídeo, provavelmente. E eu vou ficar safe aqui no meu território aqui. Eu não vou sair, não. Senão eu morro. O cara vai morrer aqui. Vamos lá. A gente ainda não recuperou a unidade aqui que tava fraca. O Lubu tá tomando o território da mulher aqui. Olha isso aqui. Do nada, um bandido. Isso aí, isso é justo, galera. Comentem aí, mano. Isso não é nada justo. Eu vou ter que formar um novo exército aqui. Vamos lá. Essa mulher aqui. Essa mulher aqui vai ser a líder. Junto do... Desse merda aqui. Tá corte. E esse cara aqui. Pronto. Deu pra formar um exército já. Vai embora. Eu quero arqueiros. Quero balestreiro, pelo menos, né? Vamos recrutar uns balestreiros aqui. Nada de... Não. Arqueiro não, porra. Aê. Trabuco ou... Vamos pegar balestra, né? Vamos pegar arma anti-infantaria. Nada de arma de cerco pra destruir ninguém, não. Ah, tamo safe. Se esses caras atacarem a gente, a gente desce a porrada neles. Vai ser isso que vai acontecer. Vamos vim cá pra dentro. A gente consegue. As unidades deles são mais ou menos, não são fortes. A gente consegue tretar com esses caras. Agora, aqui no meio que a parada tá rolando forte, hein? Aqui no meio que vai ser difícil. Tanto de guerra, tanto de treta que teve aqui, mano. Puta merda. Vamos só esperar recuperar essas unidades aqui e ver o que a gente vai fazer. Fuling. Dá upgrade na cidade. Vou dar upgrade no alistamento. Passagem de não sei o quê. Vale a pena? A única barreira entre... Ah, não precisa dar upgrade na passagem, não. Aqui em China, não sei o quê. Vamos pegar pesca, né? Comida pra esse lugar aqui. Por que esse lugar aqui não tem alimentos? Ah, era tudo bandido, né? O bandido tem essa questão. Ahn... Shan Yong... Ahn... Ordem pública. Cacete, mano. Holy cow, galera. Holy cow, man. Nosso exército aqui... Vamos pegar mais movimentação pra ele. Que é esse exército aqui que tá do lado aqui. Pronto. Próximo turno esse exército aqui vai poder se movimentar muito mais do que ele tá parado aqui. Vamos passar. Ah, não, peraí. Tem que mover esses caras aqui também, né? Tem que vir pra cá. Aqui o Lubu vai tomar aqui o território. A gente vem pra cá. Meu irmão. Caramba. Eu nunca tive um... Um aperto tão forte quanto eu tô tendo agora. Por causa do... Do sal-sal ali. Os esquemas deles são muito chatos. Eles prejudicam a gente. Olha só. Fomos atacados pelos caras aqui. Vamos lá. Vamos acabar com eles aqui. Aí vai ser o último exército do sal-sal. Ah, vamos lá. Catapultas aqui. Trabucos, na verdade, né? Ela tem fogo, essa mulher. Não tem fogo, a Rufandi. Mas a gente tem... As pedrada que eles vão tomar na cabeça. Vamos lá. Cavalo vai dar a volta na gente, né? Como sempre, eles vão dar a volta. Eu não sei nem se vale a pena. Vamos tirar esses caras aqui da frente? Vamos colocar eles aqui atrás, sinceramente. Porque as armas de cerco precisam ser protegidas aqui, né? Vamos colocar o balestreiro aqui. Vamos colocar esse balestreiro aqui. Desse lado aqui. Vamos colocar todo mundo aqui. É doido. Vai ter que ser assim. Enquanto isso, a pedrada tora lá. Toma! Não interessa quem a gente acerte, desde que a gente bote alguém pra fugir. Eu acho que eu consigo duelar com... Eu acho que eu consigo duelar com o Machal. Eu acho que eu consigo duelar com ele. Mesmo ele tendo armadura pra cacete, eu tenho mais resistência que ele, por causa da passiva. Vamos lá. Como a gente vai ganhar isso aqui, vai depender apenas das pedradas que a gente acerta nos outros. Os cavalos nem adianta tentar acertar pedrada, eles não vão tomar. Vamos mirar aqui na infantaria de assalto. Eu vou jogar Straps aqui atrás. Pra meio que prejudicar a cavalaria deles. Será que funciona, mano? Vamos mirar na cavalaria que tá atirando na gente. Vamos lá. Vamos duelar com o Machal. Vamos prender ele. O duelo vai servir pra prender o cara no canto ali. A gente não tem a obrigação de ganhar o duelo. Vamos dar o debuff nele ali pra ele se fuder, né? Os cavalos estão indo pro canto ali. Taca fogo aqui. Vamos pra cima dos caras aqui. Ele usou a habilidade, droga. Será que a gente ganha desse merda, cara? Pior que a gente não ganha dele, não. A gente perde pra ele, não ganha, não. Beleza, tem o Rotaru, ele. Por pouco a gente não ganhou dele, cara, no duelo. Vamos lá. Pronto, derrubei. Ai, cara. A gente tá conseguindo mais ou menos aqui lutar com os caras, né? Cara, que difícil que é lutar contra uma facção que... Que quer que tu morra, tá ligado? Quando os caras estão predestinados, estão... Estão destinados a destruir você, já era. Não tenho o que fazer, não. Vamos matar esse cara aqui. Ah, não tenho o que fazer, né? Vocês vão ter que fugir, meus caros. Ah, meu Deus do céu. O cara usou a habilidade de moral aqui. Pra mandar a gente embora. É o filha da puta, cara. Vamos acabar com esse filha da puta. Vamos acabar com esse filha da puta. Vamos matar esse filha da puta aqui. Morre, filha da puta. Tu vai morrer agora. Tira a resistência de geral e mate o filha da puta aqui. É o Simai, mano. O Simai é o cara que a gente devia... Devia tentar recrutar pro nosso exército. A gente não conseguiu. Beleza, vencemos aqui a batalha. Muito pouco, né? Será que eu consegui atrar do Simai? Bom, o cara tá aqui, hein? Aí, fugiu. Não dá pra entrar do Simai, não. Já tá lá na porra do morro, ele. Caramba, vencemos. Filha da puta. Ok. Machao. Não vai me servir, então vai morrer. Ah, o Salsal é nojento, né? Ele prejudicou a manutenção da nossa comitiva aqui. Bom, é o seguinte, galera. A gente tá ganhando as batalhas todas aqui, né? Deixa eu ver um negócio aqui. Fizeram uma armadura dourada aqui. É armadura de que isso aqui? Ah, pera aí. Tem uns caras bem feridos aqui, né? Os caras tudo fudidos de dano, né? Vamos ver um negócio aqui? Ah, esse aqui. Esse aqui vai usar armadura nova aqui. Pronto, armadura dourada. Aí sim, maluco. Porra! O exército dele tá quase inteiro curado. Quase. Vou esperar mais um turno pra eu poder avançar. Ah, eu posso derrotar o Simai. Esse desgraçado. Vamos acabar com ele de uma vez? Não pode deixar vivo não, mano. Esses caras tão dando muito trabalho. Morre logo. Cara, que episódio foda, mano. Eu só apanhei. Eu só apanhei. Eu nunca apanhei tanto num episódio como eu tô apanhando aqui. E eu vou vir pra cá. Vou vir direto pra cá no próximo turno. Vai levar dois turnos. Esse aqui é o pod nível. Vamos pegar... Vamos pegar essa habilidade aqui que é útil pra você. Não tem... Oh, uma arma nova. Maravilha. Essas armas novas são muito boas. Agora esse cara vai dar dano. Bom, aqui em cima, galera. É o seguinte. Essa mulher vai ficar queimando as coisas aqui. Hein, vagabunda? Tá. É o seguinte, galera. Eu vou encerrar por aqui. No próximo... Olha isso. É danificado aqui. Tá caro fogo. Porra, cara. Olha isso aqui. Os saqueadores fizeram um cerco aqui, mano. Ah, tudo filha da puta, cara. Tá bom. Eu vou ter que lutar com eles no próximo vídeo, galera. Nossa, quanta lança, cara. Quanto arqueiro. Bom, vejo vocês no próximo vídeo onde eu vou estar quebrando esses saqueadores na porrada, beleza? Fui. Tchau, tchau. Obrigado.